O governo federal anunciou hoje 150 milhões de reais para os moradores de São Paulo que foram afetados por essa queda de energia na capital. Esse crédito, ele vai ser destinado para quais classes? Isso também já foi finalizado? Rafael, foi sim. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deixou claro que vai ser nos moldes, como foi a questão da linha de crédito no Rio Grande do Sul, mas nesse momento, esses 150 milhões de reais, eles serão destinados aos pequenos empreendedores, ao pequeno comerciante. Mas o governo também está estudando já a possibilidade de trabalhar aí com um bilhão de reais para ajudar aí nessa questão da linha de crédito. O presidente Lula, que também estava em São Paulo, ele deixou claro que da mesma forma que ele socorreu o comércio e a população no Rio Grande do Sul, ele vai socorrer também os afetados por essa questão das chuvas, essa falta de energia em São Paulo. Vamos ouvir o que ele falou? Vocês viram o apagão que está tendo em São Paulo. E ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil, trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam, inclusive, a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Olha, Rafael, embora seja de responsabilidade da Enel ressacir o seu cliente por conta dessa questão da falta de energia demorada, a gente ouviu aí o presidente Lula, já mandou também a Casa Civil, junto com o Ministério da Fazenda, estudar aí uma ajuda para essas pessoas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que essas pessoas também têm que procurar a Enel, essa questão do ressacimento, mas o governo federal disse que vai ajudar da mesma forma que ajudou a população, o povo no Rio Grande do Sul. Rafael. e aí vai Tchau.